As milhares de pessoas que eu conheci durante as dezenas de episódios da série Felicidade em Tempos Difíceis me mostraram uma coisa, como as pessoas estão buscando formas de construir uma vida cada vez melhor aqui e agora e não apenas de continuar correndo atrás de algum lugar no futuro onde talvez esse paraíso exista. Em todos os episódios, pessoas falavam comigo como a psicologia positiva, essa tal ciência da felicidade, estava despertando interesse para uma área nova, uma área para muitos ainda desconhecida e muitos se mostraram extremamente curiosos em conhecer como é possível, através de ferramentas, de intervenções cientificamente validadas, eu construir para mim uma vida mais positiva e feliz. E pensando nisso, pensando em você que talvez não esteja disposto ainda em investir numa grande informação mas que já queira mudar sua vida, que eu criei essa imersão 7 dias de positividade. Confesso, você não pode perder.